Bem-vindo, Capricórnio, obrigado por ouvir sua leitura de 20 de dezembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Júpiter, o planeta da sorte, entra em Ares e no setor de seu mapa que rege a felicidade doméstica, pedindo que você se concentre em sua vida doméstica durante os próximos meses. Essa colocação planetária também trará sacralidade ao seu espaço, ajudando você a encontrar satisfação espiritual e paz na segurança de suas quatro paredes. Considere confiar seus sonhos a um aliado de confiança enquanto a lua de escorpião manda um beijo para Netuno, ajudando você a obter o apoio daqueles que mais se preocupam com você. Você sentirá uma mudança conforme a Hora das Bruxas se aproxima e a lua se move para Sagitário, colocando você em um espaço privado e solitário. Você será afetuoso e amoroso com todos com quem entrar em contato hoje. Alguém pode se emocionar com sua generosidade e confessar o que sente por você no final do dia. No entanto, experiências amargas ainda estão em sua mente, mas este é o momento de deixar de lado toda a negatividade e rancores que você guarda há muito tempo. Mergulhe na beleza que o seca esta manhã, querida cabra do mar, enquanto a lua de Libra manda um beijo para Saturno. Essas vibrações são sobre ir devagar e aproveitar os frutos do seu trabalho, trazendo uma energia romântica e fundamentada que é perfeita para um domingo preguiçoso. Infelizmente, você será lembrado de suas tarefas e responsabilidades no final da tarde, quando Luna enfrentar Plutão, forçando você a colocar em dia sua lista de tarefas. Você sentirá uma mudança mais tarde esta noite, quando a lua migrar para Escorpião, fazendo com que você gravite em seus dispositivos eletrônicos e feeds de mídia social. Você não consegue entender como isso está acontecendo, mas quem se importa? Você pode se mover tão rapidamente através do absurdo que outras pessoas podem esquecer que você já esteve preso nele. Continue com as coisas divertidas. Enquanto o governante do setor doméstico e familiar, Marte, ficará retrógrado até janeiro, querido Capricórnio, este setor do mapa solar está começando a se animar. Júpiter se muda para uma visita até meados de maio e é excelente para atualizações e melhorias em sua casa, família e vida pessoal. Os próximos meses são fortes para melhorar os laços com os entes queridos e melhorar ou expandir o lar. É um momento para se conectar verdadeiramente com tudo o que alimenta seu espírito interior e preenche seu poço em um nível emocional. A atenção aos confortos físicos e emocionais é forte agora, e sua necessidade de autocuidado e nutrição aumenta. Você pode encontrar mais alegria nas atividades domésticas. Na verdade, as experiências emocionais e pessoais são muito mais atraentes do que as atividades mundanas neste momento. Você estará construindo sua base emocional e se esforçando para ter uma sensação geral de estar centrado e ancorado. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Descubra o que você precisa em seu ambiente de trabalho e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Capricórnio. O verão e outono podem ter sido difíceis de lidar graças ao retrógrado de Júpiter em Ares. Felizmente, agora você pode corrigir qualquer erro quando Júpiter direto reentrar em Ares hoje. Este trânsito ardente não é tímido sobre seus desejos e precisa ter um equilíbrio eficiente entre vida profissional e pessoal. Espere se sentir energizado, o que permitirá que você limpe e organize seu espaço de trabalho. No entanto, não deixe que essa energia audiçoada de assumir mais trabalho do que você pode suportar. Respeite seus limites. Hoje você é encorajado a encontrar a motivação interior e usá-la para manifestar suas aspirações financeiras. Capricórnio. Pense no que você realmente quer e vá em frente. Obstáculos podem estar no seu caminho, mas você tem o poder de superá-los. Para onde seu coração está te guiando? Esta é a pergunta a se fazer neste momento. O seu mundo material e o mundo espiritual estão em harmonia. Se não, agora é a hora de fazer um importante exame de consciência. Capricórnio. Números da sorte. Seus números da sorte para 20 de dezembro são. 1, 15, 28, 34, 20, 18. Amor diário. Você está pronto para experimentar uma energia brilhante e feliz hoje e amanhã, Capricórnio. Você terá fome de viver tão grande quanto possível. Isso ocorre porque o poderoso Sol, nosso grande luminar, logo entrará em sua primeira casa solar de identidade, seu signo do zodíaco, e trará seu tremendo esplendor para os céus. Ao fazer isso, ele formará a quadratura com o nosso grande benéfico, Júpiter, o planeta dos milagres. Essa energia o encorajará a buscar a paixão, o prazer, a bem-aventurança e a beleza. Considere onde você está em sua vida pessoal e como pode aproveitar as alturas da sorte para levar as coisas na direção de sua escolha. Apenas lembre-se de manter pelo menos um pé no chão. Hoje será um dia agitado no trabalho, devido ao qual você pode não conseguir se concentrar em seu parceiro. Será difícil para você se concentrar no trabalho, pois sua mente continuará voltando para o seu parceiro. Embora existam prazos a cumprir, você ficaria feliz em ignorá-los e conhecer seu parceiro. O dia é muito propício para o amor e isso é evidente no seu caso, pois você e seu parceiro não conseguem parar de pensar um no outro. Seu parceiro sentirá muito sua falta hoje. Não se assuste se receber chamadas e mensagens frequentes de seu parceiro. Ele e ela está simplesmente sentindo sua falta e ficaria feliz se você voltasse mais cedo do trabalho. Hoje está a seu favor quando se trata de sentimentos românticos. Como dizem, a ausência torna o coração mais afetuoso. No seu caso, o tempo que vocês dois estão longe um do outro aumenta o desejo que vocês sentem um pelo outro e cria uma onda mais forte de amor um pelo outro. No trabalho. Você tem trabalhado duro recentemente e agora receberá um sinal de agradecimento do universo. Você pode receber um bônus ou um cheque de pagamento a muito esperado. Você pode até receber uma boa oportunidade financeira que não esperava. Embora não seja algo enorme, vai te encher de uma boa sensação de satisfação. A comunidade é um fator determinante para você sentir alegria ou satisfação em seu trabalho. A lua está em escorpião hoje e na sua décima primeira casa. Isso está destacando a natureza de seu relacionamento com seus colegas de trabalho. Você tem facilidade em trabalhar com outras pessoas. Você é bom em delegar. Você tem a sensação de que as pessoas com quem trabalha estão se esforçando para alcançar as mesmas visões e objetivos que você. Todas essas são equações relevantes para se perguntar hoje. Continue trabalhando para tornar todas essas coisas parte de sua realidade no trabalho, especificamente em relação aos outros. Saúde. Manter uma atitude positiva ajudará seu corpo e sua alma a lidar com muito estresse. Para descansar, você precisa voltar ao seu regime que foi ignorado por algum tempo. Você pode entrar na rotina de exercícios. Você pode desenvolver dor nos joelhos. Seja regular com o seu exercício. Ele vai desaparecer em alguns dias. Você está mais curioso e em busca da verdade hoje, Capricórnio. Você quer chegar ao fundo das coisas hoje, especialmente qualquer coisa que pareça um mistério. Este é um ótimo dia para pesquisa, aprendizado e qualquer tipo de exploração, o que satisfará a sua necessidade de novas experiências e informações. A água marinha é uma pedra que purifica o espírito e remove a negatividade do seu campo energético. Trabalhar com esta pedra também aumenta ainda mais as habilidades cognitivas. Nozes cruas, como castanha de caju, amêndoas ou pistache, fornecerão proteínas e gorduras saudáveis que o manterão cheio de energia durante todo o dia. Pegue um punhado de castanhas de caju ou amêndoas quando precisar de um lanche saboroso, Capitão. Família e amigos. Você terá mais em seu prato do que você pode lhe dar. Você parece estar envolvido em vários assuntos junto com uma agenda de trabalho agitada. Consequentemente, você terá que interromper seu trabalho, o que será fatal para você no futuro. Tente ser honesto e aberto com seu parceiro e apenas aproveite o que você tem enquanto tem. Hoje tem cinco estrelas escritas por toda parte, e embora alguns signos desfrutem dessa energia de maneiras muito românticas, para você essas vibrações celestiais serão mais platônicas do que apaixonadas. Amar Vênus está atualmente em turnê com seu signo e sua primeira casa de auto-expressão e ação, o que traz muitos benefícios, mas pode fazer você se sentir um pouco mais exposto do que o normal. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, mas pode ser se você não gosta de usar suas emoções na manga. Felizmente, isso não deve causar nenhum problema, graças à formação da lua, enviando um ângulo muito favorável através dos céus a partir de sua décima primeira casa. Com essa sobrecarga de energia, é muito mais provável que os amigos chamem você para sair e brincar, em vez de qualquer amante convidando você para o quarto deles, mas nunca se sabe, um amigo pode apresentá-lo a alguém que atende a todos os seus critérios. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!